Essa droga foi apreendida nada mais nada menos que na entrada da colônia penal. Um preso retornava para a unidade e durante a revista os policiais encontraram um tablete de maconha e dois invólucros de cocaína presos na cueca do apenado. Aos policiais ele disse que a droga seria parte de um pagamento que devia para outros presos.